o sintonizador de fm feito em 1964 65 por aí e era uma coisa imensa hoje hoje não 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 tem mais nada mas se alguém tiver um desses nas coleções tá aí o bicho montado o sistema aranha e aqui as especificações técnicas se vir aí gente já quebra o galhão E aí